Os caras que eu gosto de escutar, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, todos tinham esse caminho, né? Você usou uma frase muito legal na divulgação do programa. No vídeo. Um namoro. Um namoro. Então existe esse namoro aí. Porra, me encantou. O meu pai não ia muito, mas ele sempre ficou mais pra coisa da... do ser uma canção apolerada, a coisa do boleiro, que estávamos citando agora a coisa do México, de mexicanos, as influências mexicanas. Mariades. Mariades, os tríos com Los Panchos, aquela coisa toda. Mas tá tudo junto, né? Eu não lembro de seu pai cantando samba. É, eu também... tem um... muito legal, que eu vou lembrar a letra aqui, que era... Feito pelo Evaldo Doveia, que o Evaldo Doveia fazia tudo, né? Todos os estilos, ele e o Jair, que é... eu vou procurar... não vou, se consigo baixar a letra aqui, pra cantar você. Que chama... Isabel, acho que é. Ela tem um finalzinho que ela dá uma mexida, a coisa do Mãe do Samba, é muito bonito. Mas o seu repertório, o que é que tem de samba, canção? Ah, eu gosto de colocar várias coisas. Por exemplo, pra fazer alguma coisa agora? É... eu falei... Eu vou fazer o... Oi? Menino é novo. Eu vou fazer uma piada... É... eu tenho piada... Sei que amanhã, quando eu morrer, meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até me chorar... Me querer me homenagear... Mas eu tenho um bom coração... Alguns até me chorar... Me querer me homenagear... Mas eu tenho um bom... Eu não... Por isso é que eu penso assim... Se alguém quiser fazer comigo... Eu não faço mais moda... Se ver as flores... Me dão o carinho... A mão... A filha me amar... A filha me amar... A filha me amar... Depois que eu fui chamar... Salvar... Me desculparas... A filha me amar... O sol... Aliviar... A filha me amar... A filha me amar... Gatar... A filha me amar... Pois o amor não vai ser a vida, mas sem medo Não vou viver, sem medo, sem medo Como a mente é o final O final, mas o sonho vem E não há qualquer os demônios Pra ter o quê? A humanidade está parecendo O sol, o sol vai me ver Lula do marinheiro A de chegar às corações No maolo No maolo será queimada a semente No avô, o verão Será eterno No amamento Um amor, um amor, beijão Um amor O amor será Nova Vem Altevar Lutra Júnior Acabei descobrindo mentiras É a orquestra dele que ele trouxe de São Paulo pra cá Passado cem vezes isso aí Vamos fazer o intervalo rapidinho Mesa de uma volta daqui a pouco É por isso que eu bebo Cadê a minha palha?